A solução dos problemas do Grêmio pode estar chegando. O Grêmio pode entrar no patamar financeiro ou, quem sabe, próximo, ou aumentar, pelo menos, o seu patamar para 2025. Vamos entender o que está acontecendo, qual é essa informação, qual é essa reunião que já ocorreu e qual proposta que está chegando para o Grêmio, que pode, sim, movimentar o mercado gremista. Rapaziada, antes de dar essa super informação para vocês, eu peço a ajuda de vocês, a colaboração, porque vocês vão gostar. Betano, te cadastra lá na Betano, faz o teu cadastro, faz o teu depósito e faz a tua bet. Amanhã é dia de Grêmio, tu já pode fazer aí o teu cadastro. Colocando o cupom no tag, tu ganha, mano, um bônus de até mil reais. Vai na Betano, é a melhor, a maior, a mais confiável do Brasil. É a patrocinadora oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil por mão. Não perde tempo, vai lá, o link está no comentário fixado ou pode acessar aqui pelo QR Code, só entrar ali e te cadastrar. Bota o cupom no tag para fortalecer lá. Tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade, fechou? Rapaziada, bora lá então falar sobre essa proposta, o que está acontecendo. Grêmio e o Internacional também foram conversar com o Banrisu, que é o atual patrocinador master de ambos os clubes, para que reformulem o contrato e para que o Banrisu deixe de ser o master, que seja utilizado em outra parte do uniforme e que Grêmio e o Inter utilizem o Banrisu, divulguem o Banrisu em suas redes sociais, em formatos online, fazer mais campanhas no online, porque isso não estava antes previsto no contrato. Então vão reformular o contrato para isso. Mas como vai entrar mais dinheiro? Não é do Banrisu. Grêmio e o Inter conversaram com o presidente do Banrisu, tiveram uma reunião ontem, justamente por conta que está chegando proposta de novos patrocinadores. Não sabemos ainda se é 1, se é 2, se é 3 e qual é o patrocinador. Não sabemos até se não é aquela Bete que tinham falado há um tempo atrás que ia entrar no Grêmio e daqui a pouco vai entrar no Inter também. Eu lembro que eu tinha noticiado aqui, a informação era do Jeremias Werneck, da Bete H2Bete, que queria ser patrocinador master do Grêmio. Pode ser ela. Isso eu estou chutando. A informação eu não tenho de qual é o patrocinador, mas vai entrar um grande patrocinador que vai aumentar o patamar financeiro, até porque vai permanecer o Banrisu e ainda vai entrar um com muito mais dinheiro que vai ser o grande patrocinador. Claro, também vai ser do Internacional, mas pelo menos vai entrar dinheiro. E aí, quem será esse outro patrocinador? Não sabemos, mas antes do Grêmio fazer isso, do que virar SAF. Daqui a pouco é um grande patrocinador que vai ajudar de verdade, transformar o patamar do Grêmio, elevar as contratações, não contratar um ou dois e já ficar sem dinheiro para trazer nenhum lateralzinho. Então, quando vê esse patrocinador, esse grande patrocinador, venha de verdade forte para que o Grêmio mude de patamar. E isso deve acontecer, rapaziada, deve acontecer. Está muito avançada já a conversa. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham dessa informação. Vocês acham que vai ser interessante para o Grêmio entrar nessa com o Internacional? Ou vocês acham que não, o Grêmio não deveria fazer isso? Deveria fazer algo separado do Inter? Porque vai dividir patrocínio mais uma vez. Eu não digo nem que dividir patrocínio, mas os patrocinadores, quando entram aqui na Dupla Grenal, normalmente contratam os dois, porque querem atrair os dois públicos, os Grêmistas e os Colorados. Assim como tem a Coca-Cola, assim como tem a Unimed, assim como tem o Banrisul, a Tim, eu não lembro se a Tim ainda é, mas era. Então, os patrocinadores normalmente entram e pegam os dois clubes. Mas é aí, comenta, quero saber a tua opinião. Beleza, rapaziada? Um forte abraço a todos, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, se tu não é inscrito, para não perder os próximos vídeos. Abraço, valeu, falou, fui!